Olá, bom dia. Eu sou Vanessa Santos e nesta manhã nós vamos fazer uma oração forte e poderosa para que caia por terra toda humilhação e vergonha que você está passando. Deus me mandou hoje aqui para te dizer que a partir de agora tudo isso vai mudar na sua vida. Toda dificuldade e constrangimento que você tem sofrido já está com os dias contados. Aquela situação humilhante que te fizeram passar e que ainda está na sua memória, Deus já está transformando em dupla honra. Pois o Senhor não vai mais deixar que o mal venha tocar no filho seu e ele vai te exaltar acima de todos aqueles que estavam rindo de você. Então prepare-se para a reviravolta que Deus vai causar na sua vida. E já deixe o seu like no vídeo e compartilha para abençoar mais pessoas. E profetize com toda a sua fé para Deus agir na sua vida. E me honra com toda a sua fé para Deus agir na sua vida. E me honra com toda a sua fé para Deus e confia. Senhor, leva toda a vergonha e humilhação da minha vida e me honra com a Tua vitória, em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para Te pedir que acabe de uma vez por todas com essa humilhação e vergonha que estamos passando. Coloca um fim agora, Senhor, em todo esse sofrimento e nos levanta acima das tribulações. Mostra que Tu és o nosso Deus e nos faz mais que vencedores. Ajuda-nos, Senhor, a nos levantar e nos coloca no Teu mais alto monte. Faça a Tua luz brilhar em nós para iluminar todos no nosso caminho. Não deixe que os inimigos se ajuntem para zombar das nossas desgraças e nos desviem dos propósitos que o Senhor reservou para nós. Fortaleça-nos, Pai querido, para conseguirmos atravessar com fé este mar de tribulações. Ensina-nos a Te buscar em oração quando as coisas ficarem difíceis de aguentar. Concede-nos, meu Deus, a inteligência para tomarmos as melhores decisões. Manifesta, meu Pai, a Tua graça em nós. Reveste-nos de toda a Tua glória e nos faz repousar a sombra das Suas asas. Determina, Senhor, que a nossa fé seja muito maior do que os nossos desafios. E que nada tire a Tua grandeza de dentro de nós. Porque somos Teus filhos, Pai querido, e porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós não queremos, Senhor, ser humilhados e maltratados por aqueles que se julgam melhores do que nós. Então nos defende, Senhor, daqueles que praticam o mal e que plantam discórdia na nossa vida. Mostra-nos, Pai, como agir com prudência para não incitar a ira dos inimigos. Protege-nos das injustiças, meu Deus. Livra-nos de toda a maldade e dos ataques dos adversários. Ensina-nos, meu Deus, a nos defender daqueles que nos perseguem e que espalham mentiras para nos prejudicar. Conduza-nos, Senhor, quando os caminhos forem tortuosos e nos afasta das armadilhas que colocaram para nos fazer cair. Revela-nos, Pai querido, a Tua vontade para nós e nos mostra as Tuas verdades. Faça-nos seguir pelos Teus caminhos, meu Deus, e não nos deixe cair em tentação. Ajuda-nos, Pai, a seguir adiante e nos fortalece para conseguirmos atravessar e vencer todos os obstáculos e desafios desse dia. Aumenta nossa fé, meu Deus, para resistirmos às provações e nos envia o Teu Santo Espírito para nos acompanhar nos momentos mais difíceis. Traga a Tua fartura para nossa mesa, prospera nossa colheita. Enche os nossos cálices com a Tua provisão, abastece a nossa casa e derrama a Tua prosperidade em nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. Salmos 30, versículo 1 e diz assim Eu te exaltarei, Senhor, pois Tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha costa. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e te exaltamos. Porque o Senhor nos reerguiu e não deixou que os meus inimigos me humilhassem e se divertissem às custas da minha derrota. O Teu poder me arrancou do poço profundo, me levantou do chão, me tirou da lama e me carregou no colo. O Senhor cuidou de mim e confortou o meu coração em pedaços. O Senhor secou as minhas lágrimas quando eu já não aguentava mais chorar. O Teu amor curou as minhas feridas, meu Pai, e levou embora todas as mágoas que castigavam a minha alma. Apagou todas as lembranças tristes do passado e não permitiu que os inimigos me envergonhassem novamente. O Senhor restaurou a minha vida, reconstruiu minha família, restituiu os relacionamentos em crise e renovou minhas esperanças. E por tudo isso, eu sou grata a Ti, Senhor, e não me canso de Te louvar e de Te adorar. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. E eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o Filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, porque o Senhor levou embora toda humilhação que passamos. O Teu poder nos restaurou e curou todas as nossas feridas. A Tua luz encheu a nossa vida com o brilho da Tua vitória. E toda a vergonha se transformou em dupla honra. Ninguém mais pode nos machucar, porque a Tua mão está sobre nós. Toda a obra do mal não pode mais nos tocar, porque os Teus anjos estão ao nosso redor, nos protegendo e nos guardando. Toda a feitiçaria e bruxaria cai por terra agora, porque o Senhor quis assim. Os espinhos e pedras no caminho estão sendo retirados para não machucar os nossos pés. As muralhas estão caindo e o gigante não pode nos atingir, porque entregamos as nossas vidas a Ti e confiamos que o Senhor vai nos salvar. A nossa fé nos fez chegar até aqui, para nos mostrar que Tu és o nosso Deus e que vamos Te amar eternamente. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.